Olá meus amores, meu nome é Thaís Fernanda e esse é o canal TF Martins. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês a minha rotina de me maquiar, ou seja, é a maquiagem que eu uso todos os dias da minha vida, eu só inovo no batonzinho pra ficar diferente. É uma maquiagem bem simples, bem leve pra gente usar no dia a dia mesmo. Então preparei um passo a passo com muito carinho pra vocês, espero muito que vocês gostem. Antes de começar, eu sempre lavo meu rosto com um sabonete demaquilante pra retirar toda a sujeirinha, qualquer coisinha que tiver no rosto, pra aderir melhor a maquiagem. Então agora que eu já lavei meu rosto e deixei ele bem limpinho, eu gosto de começar primeiro pela base. Agora eu venho com o retivo só pra corrigir algumas manchinhas que posso ater no meu rosto, tá? Agora pra finalizar a pele, eu venho com o pó compacto pra tirar todo o brilho da base. Como é uma maquiagem bem leve, bem simples, para o dia a dia mesmo, eu sempre capricho muito na máscara de cílios. Pra dar aquele aspecto de saúde, vitalidade na make, eu sempre passo um blanche meio rosadinho. E pra finalizar essa make, eu sempre escolho um batom assim mais clarinho, mais carinho de dia a dia mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber como é a minha rotina de maquiagem. Então se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de dar o seu joinha pra mim e de se inscrever no meu canal aqui embaixo se você ainda não é inscrita pra receber todos os vídeos novos.